Olá pessoal, tudo bem? Você está atrás do Fito Burning Caps, tá? Presta atenção que eu vou te mostrar aqui o que aconteceu comigo devido ao sobrepeso que eu estava passando, tá? Onde eu passei no especialista e ele me deu 3 dicas pra não cair num golpe, nem falsas promessas, tá? Então eu vou trazer aqui os meus resultados de 5 meses atrás, tá? E vocês fiquem atentos às falsas promessas que estão havendo, ok? Galera, o que que acontece? Após entrar na pandemia eu já estava acima do peso, tá? Que 3 meses após o isolamento eu acabei engordando mais 15 quilos, tá? Onde literalmente eu ficava em casa, virei uma pessoa praticamente sedentária, tá? Não tinha mais iniciativa, não tinha mais ânimo pra fazer nada e só engordando, tá? Comecei a perceber aquelas flacidez nos braços, nas pernas, tá? Problema com o culote, onde até na cama meu rendimento caiu muito Eu estava comendo compulsivamente, estava tendo até crise de ansiedade, tá? Sentindo já a imunidade baixa devido ao alto, vamos dizer, colesterol no corpo O que que acontece? Antes de eu cair numa profunda depressão eu fui procurar um especialista, tá? Onde ele me indicou esse produto e assim, me deu essas dicas porque está tendo muitas falsas promessas no mercado, tá? Então eu vim trazer o meu depoimento aqui que aconteceu comigo De primeiro momento o que que me agradou é entrar no site, tá? Eu vi lá no próprio site que ele trata de um produto 100% natural, ou seja, ele não tem contraindicação Pessoas aí com problema com diabetes, pressão alta, pode tomar, tá? Ele é aprovado e liberado pela Anvisa, tá? Não menos importante que eu vi lá no site, ele só é adquirido no site oficial Então não tente adquirir através do Mercado Livro LX pra você não cair num golpe, tá? Eu vou até deixar o linkzinho azul aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário que foi onde eu comprei Parcelei em 10 vezes, tá? Não tive problema, chegou aí dentro de 7 dias pra mim Muito bacana que o frete é grátis, ok? Tá, então Danilo, qual está sendo os seus resultados? Os meus resultados ali dentro do primeiro mês Eu já comecei a sentir um desinchaço, mais disposição Tá? Só que eu perdi ali 3,5kg Pra mim, estava de bom tamanho Porque pra quem só vinha engordando Então lembrando que esse primeiro mês foi um processo só de desintoxicação Ali praticamente regulando o seu organismo, né? Pra continuar esse processo Porque assim como o especialista me falou Todo mundo sabe que pra emagrecer é um processo muito lento, muito delicado Então você precisa fazer conforme pede ali o produto Você tem que tomar um comprimido de preferência aí pela manhã Outro comprimido, 8 horas depois Tá todo dia Porque o próprio produto te dá 30 dias de garantia Ou seja, se você não tiver um pingo de resultado Só pedir a devolução do seu dinheiro Tá? Mas você precisa fazer frequentemente Poder evitar doces aí Máximo, mas vai ser melhor ainda Tá gente? O que que acontece? E o que que tá sendo o meu processo aí nesses 5 meses? Tá? Lembrando que a partir do segundo mês Fazendo caminhada, ingerindo mais água Que é onde ajuda ali a acelerar o metabolismo A queima de gordura é bem mais rápida Tá? Sua autoestima volta de uma forma que você não faz ideia Tá? Você não tem mais aquela necessidade de ficar comendo Passar nervoso e querer correr pra comer Tá? Então nesse período aí eu acabei perdendo 18kg Tá? Vou deixar minha foto aqui de 5 meses atrás Se vocês repararem o meu rosto assim Bem inchado Meu próprio ombro, meus braços Tá tipo quase... Tá de gordo praticamente, né? Tava a ponto de se tornar um obeso já E o que que acontece? Eu fui tendo esses resultados Não foi fácil, tá? Mas me agradou muito Então por isso que eu trouxe essas dicas aqui pra vocês Tudo bem? Então se vocês quiserem tirar alguma dúvida aí Comente aqui embaixo Tá? Se você está usando Coloca aqui o seu resultado Tá? E eu desejo bons resultados a todos aí Tudo de bom